Isso aí galera que acompanha o trabalho, é o Emerson Brasa novamente na área aí, beleza? Tá gravando aquele vídeo pra você aí, é o seguinte Tá lembrado desse cavaquinho aqui que eu gravei de cedro, que eu fiz a divulgação aí, cavaquinho e cedro Tampo maciço, beleza? Tá lembrado desse cavaquinho aqui? Você não comprou, você perdeu, hein? Você não comprou, você perdeu, mas você pode encomendar um outro aí, beleza? Porque esse aqui já tem dono Esse aqui vai pro grande... Tá aqui ó, já tá aqui na caixa que eu vou embrulhar Grande Melchizedek Melchizedek de Paula O nome dele é meio estranho, é mais gente fina, parceiro Conversei com ele aí através do Facebook A gente entrou em contato algumas vezes aí Inclusive ele até brigou com a namorada aí por causa desse cavaquinho aqui, rapaz E fez eu gravar um vídeo aí pra você, beleza? Melchizedek, muito obrigado Melchizedek de Paula Muito obrigado pela sua compra Ele mora aí no Rio de Janeiro, vou tá mandando pra você aqui ó Embrulhadinha a sua caixa aqui ó Tive que desembrulhar de novo pra tá enviando pra ele esse cavaquinho aqui ó Cavaquinho em cedro Mas você pode comprar outro, hein? Você que abriu o apetite agora aí Compre outro cavaquinho desse aqui ó Ela me traz o café Na cama me ama como ninguém Me chama meu peito, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama Reclama Reclama Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusar Faz seu direito, mas não leva jeito pra ser minha musa Beleza? Essa musiquinha aqui Sequência de Fá maior Você faz um Fá Fazendo um Fá maior aqui Ré menor Sol menor na passagem Dock set break Beleza? Muito obrigado a vocês que acompanham o meu trabalho Emerson Braza Novamente na área Valeu, valeu Com esse cavaquinho vendido aqui Tem outros instrumentos musicais Apostilhas Videoaulas E outras promoções Acesse o site lá EmersonBrasaMusic .com.br Beleza? Queria agradecer o pessoal do Brasil Afora aí Todo mundo aí Que acompanha o meu trabalho Valeu, valeu